Bem-vindos a mais um vídeo sobre futebol. Hoje, vamos falar sobre a possibilidade de Arturo Vidal ser titular do Flamengo pela primeira vez com o treinador Vítor Pereira. O jogador chileno pode ganhar a chance de jogar a partida contra o Boa Vista nesta quarta-feira e a expectativa é de que ele jogue por pelo menos 45 minutos. Fique conosco para saber mais sobre essa partida e sobre a carreira de Arturo Vidal. E peço a vocês por gentileza que se inscreva em nosso canal. Arturo Vidal pode ser o titular do Flamengo pela primeira vez com o treinador Vítor Pereira. O jogador ainda não teve a oportunidade de jogar com o treinador, mas deve começar na partida contra o Boa Vista nesta quarta-feira. Vítor Pereira está pensando em escalar um time misto, misturando titulares e reservas, e dar descanso a Gerson, colocando Vidal como titular. Até agora, Vidal só jogou 26 minutos nesta temporada, mas a expectativa é que ele jogue por pelo menos 45 minutos na partida de hoje. No entanto, ele teve um desconforto muscular no início da temporada e desfalcou o time em algumas partidas. Agora, ele está cotado para iniciar a partida do Campeonato Carioca. Na partida de hoje, o objetivo de Vidal é ganhar ritmo de jogo, aprimorar sua forma física e técnica. O Flamengo enfrenta o Boa Vista no Maracanã, às 21h10, como o último jogo antes de partir para o Mundial de Clubes. A expectativa é que Vidal possa ter uma boa atuação e contribuir para a vitória do Flamengo na sexta rodada da Taça Guanabara. O jogador tem uma grande oportunidade de mostrar seu valor e talento como titular, e todos estão animados para ver como ele irá se sair nesta partida importante. E foi assim que chegamos ao final de mais um vídeo sobre o Flamengo e a possibilidade de Arturo Vidal ser titular pela primeira vez. Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre essa partida e sobre a carreira desse jogador. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o futebol e muito mais. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho